Boa noite amigos Já estamos aqui agora A noite Para mostrar aqui a gaiola que eu já acabei De concluir Está faltando só o comedorzinho de cima Mas vou estar mostrando Para vocês aqui A câmera vai ficar Um pouquinho escura aí, a imagem Mas espero que vocês gostem Do conteúdo Então vou virar a câmera aqui Vamos deixar no like aí Está virando aqui a câmera para ver se clareia mais um pouco Vamos virar aqui para frente Então amigos, está aí a gaiola Eu cortei a outra parte Porque Teve algum problema na madeira Eu cortei e deixei só Essa mesma Então já testei aqui galera Ficou bom Portinha também Ficou legalzinho a portinha Comidãozinho de cana Aqui galera Então com material reciclado Você pode fazer Essas belezuras aí Belezuras de gaiola Aqui outra A outra porta A travinha que eu fiz de madeira mesmo Parafusada As duas Então galera Como muita gente perguntou Nos nossos vídeos aí Aqui eu fiz madeira Perguntou qual era o tamanho Dessa gaiola Dessa gaiola Tramando Descumprimento Aqui é a coletora Doura de férias Que eu fiz nessa parte Para estar caindo a férias Da parte de cima Aqui E está tendo A melhoria de estar limpando Aqui né Então vou estar passando A medida aqui Vou passar a medida aqui Para vocês Pegarem aqui a treina Passar a medida Para os amigos do canal Ela de frente galera Vou medir por ela de cima Que está mais fácil ainda Que eu não fiz O teado aqui Só fiz a parte do teado Podem botar Forro PVC mesmo Que é mais fácil A parte aqui da frente Galera Vai ficar Com 28 28 28 centímetros De altura 28 centímetros Na parte da frente Aqui no fundo Agora Aqui no fundo Ela vai ter 22 De altura Agora vamos ver os comprimentos Comprimentos aqui Ela tem 50 Ela tem 50 de comprimento Aí vem mais Eu botei mais 25 aqui Para o Batente Ela caiu o ovo E o Comedor Que eu estou fazendo De madeira De cima Agora vamos ver A espessura total De um lado Para o outro Aqui Largura total É um pouquinho complicado Porque é só Com a mão só Ela tem 80 centímetros Dentro Agora Agora os compartimentos Aqui são Dois de cima E dois de embaixo Cada compartimento Vai ficar com 37,5 Cada compartimento Aí Aí Dá um pouquinho Cabeça para baixo Fazer assim Fica melhor 37 Deu 37 E aqui 37,5 E de fundo Lá Deu 50 De fundo Dá 50 Você pode botar 50 Mesmo Aqui O desconto Está bem aqui 50 Então está aí Galera Queria mostrar Para vocês Que já está Concluída Só a parte Daqui de cima Que falta Botar o teto Botar o teto Na de cima E aqui Ficou boa Desse portinho Aí A porta Na de cima Vou botar Por cima Mesmo Olha o tamanho Que ficou Dentro A rola Ficou top Bota o Aqui Para rolar Olha O seu Está um pouquinho Quebrado Está enganchando Na tela Então ficou Aí Está um pouquinho Quebrado Aqui Está quebrado Entendeu Um pouquinho Quebrado Mas mesmo Assim Está rolando Normal Então é isso Amiga É isso Para passar A medida Da gaiola Para quem Tem um desejo De fazer Estava perguntando Quora as medidas Está aí As medidas Então deixa Então deixa o like Se inscreve No canal Ativa o sininho Da notificação Para estar Recebendo mais Vídeos Quando estiver Lançando No canal Do youtube Deixa o like Deixe o seu comentário Que achou Dessa galerinha Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Vídeo Vídeo Vídeo